O apelão, ele pergunta, doutor, é você que escolhe o aparelho ou é o dentista? Quer também saber, meu Deus, se é você ou é o dentista que escolhe o aparelho? Já deixa o joinha e o like aqui no vídeo, gente. Também se inscreva no canal para não perder nada. E essa maneira, deixando o joinha, se inscrevendo no canal, essa é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal. Vamos para o vídeo. A resposta é, normalmente o diagnóstico é feito por quem, meu Deus? Pelo dentista, pelo profissional, não por você. Você não é capacitado para isso, a menos que você faça a faculdade de odontologia e se especialize em ortodontia. Então, normalmente, o cirurgião dentista especialista em ortodontia, que é quem coloca o aparelho, vai te pedir exames cefalométricos, que é o tão famoso kit ortodôntico ou documentação ortodôntica. E nessa documentação ortodôntica vem toda a tua discrepância dentária ou esquelética. Vai acusar se a tua discrepância, se o teu problema é só dentário ou se é esquelético, ou se é dentário ou esquelético. E aí, mediante aos exames, é que o dentista vai te sugerir que tipo de aparelho usar. Isso é uma conversa mediante ao resultado do exame entre profissional e paciente. Então, quem decide, quem escolhe que aparelho usar? Há uma sugestão por parte do profissional. Quem decide é você. Afinal de contas, quem vai pagar o tratamento é você, né, gente? Não é o dentista. Então, você que sabe. Mas, quem sabe que tipo de aparelho que você tem que usar é o cirurgião dentista e não você. Eu espero ter te respondido, apelão. E me contem aí nos comentários. Vocês estão precisando colocar aparelho? Estão em dúvida entre o aparelho estético ou o aparelho metálico? Já tem tudo aqui no canal, gente. Um vasto material sobre aparelhos dentários. Confere quando acabar esse vídeo. Não esquece de fortalecer deixando o joinha, o like no vídeo. Também se inscrevendo no canal, como eu pedi, para me ajudar a crescer o trabalho. Um grande abraço e tchau! Um grande abraço e tchau!